Que loucura, eu namorando você, eu não quero te perder Opa, 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 só todo dia pra você, também não quero te perder Mas que loucura, foi tão gostoso que te conhece Eu tô aqui com o nosso querido amigo Lima Neto Que fez um belíssimo show aqui na nossa mesa de bar E aí Lima Neto, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Jarnayra, né? Foi legal pra caramba, aqui em Itucuruí, o ponte da galera é mesa de bar, galera Vem pessoas, família, vem todo mundo, brincou numa boa, não teve uma confusão Isso é muito importante, cara Tocamos de tudo um pouquinho, né? O super legal, essa aqui é minha cidade querida, Itucuruí, Lima Neto, Itucuruí Aonde eu vou, represento Itucuruí Pós televisão em Belém, interior, possui em rádio, Lima Neto, Itucuruí Então pra mim foi um prazer imenso vir a Itucuruí, rever meus amigos, meu irmão, meus parentes, meu sobrinho Então foi bom demais Eu morei aqui em Itucuruí, eu morei aqui em Itucuruí 11 anos, eu sou maranhense, sou imperatriz Eu moro em Belém já, vou fazer 26 anos em Belém já Então pra mim foi um prazer mesmo voltar aqui, ver meu sobrinho aí, o Edinho, né? Então pra mim é um prazer imenso vir a Itucuruí, eu vou aqui Isso aí, tipo assim, é muito importante, apesar, por exemplo, meu caso é um exemplo Apesar de eu não ter sido nascida ainda na época que você começou e tal Mas é uma música que até hoje tem muita influência Eu, por exemplo, eu gosto muito das músicas que você canta Então foi um prazer também muito grande pra mim poder lhe conhecer Tô em Belém porque Belém é o ponte da galera, é a raiz do brega lá Então lá em Belém, no meu tempo, tem eu, tem o Kim, tem o Marcelo Val Tem o Chibinha, tem a Joelma, tem o Edilson Moreno São vários cantores do meu tempo, sabe, o Edilson Moreno Rapaz, é super legal Esse brega marcante realmente marcou muito, até hoje toca muito, né, Janara? Com certeza Com certeza Eu acho que a galera gostou do show de hoje Pra mim vai ser um prazer voltar aqui de novo, com certeza Com meu amigo DJ A DJ Adinho DJ Kelvin DJ Airan Vai ser super legal Eu gostei, gostei da música lá que eu fiz Com certeza, ficou muito boa Eu já até aprendi a letra Fizemos em cima da hora Eu e o Franquito aí, o tecladista Mas deixa aqui um abraço do Lima Neto aqui Desse amigo Lima Neto, que é o Lima Neto A todos vocês Muito obrigada, a gente agradece a sua presença aqui Foi um show maravilhoso E a gente espera receber você aqui mais vezes Com certeza E aí Adinho, você gostou do show lá? Bacana? 100% 100% Falou pra vocês, um abraço Obrigada E de terça a domingo temos DJ Adinho aqui também Animando as noites Junto com DJ A, DJ Airan e o DJ Melvin Tocando só as melhores aqui pra galera Né, é isso? Com certeza Só as melhores Só aqui no Mesa de Bar Um abraço especial Minha esposa, a Jaciane Tá ali, ó Só na escuta ali Olha ali, ó Pouca lá, companheira É, aqui Vem cá, Janara Ela vem aqui, ó Essa aqui é que manda o meu coração Daciane Já há oito anos comigo É uma batalhadora Sempre tá comigo Pro que é e vier Estamos juntos e misturados E embolados Tá certo Muito obrigada Uma excelente noite pra vocês Uma boa viagem Um abraço de DJ Grande mestre, né? Com certeza Ao DJ Adinho, Airan e Kelvin Um abração do Lima Neto Pessoal do Lima Neto Flamica do Lima Neto Obrigada Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém quer ir Percei se ferir É uma batalha Não vale a pena você se lia E aí